Você já olhou a água do mar? Mas você já olhou bem de perto? E você sabe como que é a cara de uma aranha? E a boca de uma abelha? Você sabe o que tudo isso tem em comum? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos aprender o que é um microscópio. A gente pode até tentar olhar para a água do mar, ou ver a cara de uma aranha, ou a boca de uma abelha. Mas fica um pouquinho difícil de enxergar essas coisas porque elas são muito pequenas ou porque a gente tem que olhar de muito, muito perto. Na realidade, já faz muito tempo que as pessoas tentam ver essas coisas muito pequenininhas de perto. Sejam elas, por exemplo, tecidos ou estruturas biológicas. E para que isso fosse possível, as pessoas inventaram um instrumento ótico que é capaz de aumentar o tamanho da imagem das coisas em muitas vezes. E já que ele serve para a gente conseguir enxergar essas coisas minúsculas, essas micro coisinhas, o nome que ele recebeu foi microscópio. Existem registros de microscópios muito rudimentares que usam só uma lente, datados de por volta do século XIII. Mas os microscópios compostos, um pouquinho mais complexos, com várias lentes e tal, eles datam da Europa de mais ou menos 1620. Na realidade, ninguém sabe ao certo quem inventou microscópio, já que várias pessoas tentaram reivindicar sua autoria ao longo dos anos. E talvez a atribuição mais comum seja do holandês Zacharias Janssen. Apesar de que os argumentos deles são um pouquinho furados, as datas não batem direito e tal. À medida que os anos foram passando, o microscópio ótico foi sendo aprimorado, até chegar na estrutura como a gente conhece hoje. O microscópio moderno é composto principalmente por essas partes. A lente ocular, que é a lente por onde a gente consegue de fato enxergar os objetos. O revólver, que nada mais é do que uma peça giratória para que a gente consiga colocar no mesmo microscópio diferentes lentes com diferentes aumentos. Esses dois parafusos de foco, que na realidade são chamados de macrométrico e micrométrico. Esses dois são, na realidade, duas peças giratórias, que vão colocando a nossa amostra um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Colocando o nosso objeto de estudo, o que a gente quer de fato olhar, dentro do nosso foco. A platina, que é essa mesinha onde fica apoiado o material que a gente quer observar. E por fim, a fonte de luz e o diafragma, que controlam a intensidade de luz que vai iluminar o nosso objeto. O microscópio óptico recebe esse nome porque ele usa, além da luz, uma série de lentes para que a gente consiga enxergar o aumento do material que a gente está estudando. E além do microscópio, existem vários outros instrumentos que a gente pode usar hoje em dia para estudar materiais que sejam muito pequenos. Partindo desde a lupa, mas não é essa lupa de detetive não, ela é chamada de lupa estereoscópica, igual essa daqui. Apesar de se parecer muito com um microscópio, essas lupas não servem para você estudar objetos que sejam microscópicos, e assim apenas objetos pequenos. Ajuda bastante o uso de uma lupa dessa se você quiser estudar, por exemplo, a estrutura de algum inseto ou a estrutura de alguma planta. E se para objetos que nem são tão pequenos assim a gente tem a lupa, para objetos que são realmente minúsculos e microscópicos, nós temos o microscópio eletrônico, que tem resoluções absurdas, que consegue mostrar imagens de coisas tão pequenas quanto, por exemplo, uma fita de DNA. Os microscópios eletrônicos podem ser de duas categorias. Os microscópios eletrônicos de transmissão, próprios para a gente conseguir enxergar lâminas, pequenas fatias dessas amostras, ou então podem ser os microscópios eletrônicos de varredura, que servem para que a gente consiga enxergar a superfície dessas amostras. Geralmente são nos microscópios eletrônicos de varredura que a gente vê aquelas imagens bonitas mostrando a superfície de objetos pequenos ou objetos microscópicos. E a principal diferença entre o microscópio óptico e o eletrônico é como eles enxergam a sua amostra. Como a gente viu, no caso do microscópio óptico, ele ilumina a amostra com luz. Já no caso do microscópio eletrônico, ele joga um feixe de elétrons em cima do seu objeto para que você consiga enxergar ele. Em vez de usar lentes para direcionar esse feixe, ele usa campos eletromagnéticos. E como ele está usando um feixe de elétrons, a resolução que ele consegue alcançar é muitas vezes maior do que aquela que a gente encontra no microscópio óptico. E além do microscópio óptico e do eletrônico, existem também algumas outras tecnologias que são usadas hoje em dia para conseguir enxergar objetos microscópicos. A gente tem a microscopia de sonda de varredura, tem a microscopia de fluorescência, microscopia de superresolução e até microscopia em raios X. E aqui no LTE nós temos vários microscópios ópticos, cada um deles com uma atividade diferente para que você consiga estudar e acessar. Sendo que cada um deles, além de ter diferentes amostras, tem também diferentes níveis de interação. Desde coisas muito simples, como simplesmente acender e apagar uma luz, quanto até coisas bem mais complexas, como controlar o foco e a movimentação da sua amostra. Mais para frente aqui na série, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre cada um deles e as principais diferenças de interatividade que eles têm e o que dá para a gente estudar em cada um dos microscópios. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do LTE para não perder nenhum vídeo que a gente posta. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tentam reivindicar a sua autoria em... A microscopia de fluorescência, a microscopia... Janssen, mais... Senna 6, take 1.